Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? E o bolado de PT de trinta, que dá uma poupadeira E o bicho é os criatéis, só vem menina linda Vem pra favela pra fazer vídeo, a gente pede de trinta Vem pra favela pra trazer de bom e fazer mídia Vem pra favela Moça pra moça de favela, reparem no sonho dela Escutando a brava, sucesso na lata Em praça das balas, se sentindo em casa Tamo de quebrada, a princesa ela joga o cabelo A era e o porte dela, e os dois tem mando endereço Passa na rua, na praça, coita na avenida Vem pra favela pra fazer vídeo, bolagem de PT de trinta Vem pra favela pra fazer A briga lá nós tá chegando, tamo tocando os cavalos Do estremo da luta rod E o afrede com os mais bravos Que na guerra eles deram seu sangue Lutando pelo nosso quadrado Essa vida é uma roda gigante E eu vi vários que despecaram Ela só tem que ser se abrigado Querendo imóvel, tentou com o meu lado moderno O pelo último estilo revela seu luogo Agora ela só querendo visitar os nossos acessos Ela piora, ela fiz tudo que passou de loucara Topado quadril presente na torra E é que isso é pelas putas Ela piora, ela fiz tudo que passou de loucara Topado quadril presente na torra E é que isso é pelas putas E ae Dingo pô! Sembrante vazio, coração abio Pega a revolta do Benó que já sofreu Sembrante vazio, coração abio Pega a revolta do Benó que já sofreu